Com ela na mão, você vê que não gravou, que parou de gravar, eu relei na tela e ela parou de gravar, entendeu? Vou passar para cá, porque está tendo uma obra ali. Bom dia. Então aqui eu sempre caminhei aqui, mas sempre, 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 sempre caminhei aqui. Vamos lá. 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 Eu só não vou dar boa vista. Tchau, tchau. 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 Eu parei com duas pessoas, hein? Tchau mesmo. Bom dia. Bom dia. Beleza, Dé? Mesmo? Mesmo? Tchau. Caramba. E uma borracharia. Tchau. 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 Aqui o mercado Quando eu sempre venho buscar uma geladinha Vim fazer algumas compras E aí, a gente mozou Vim fazer alguma coisa Aqui a gente está na Vila Campos Salles Vila Campos Salles Entendeu? 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 O que é isso? Aqui a gente continua na Vila Campos Salles, aqui é um lugar onde eu sempre venho comer pastel, sempre venho aqui comer um pastelzinho, aqui antigamente tinha uma feirinha, aqui assim ó, tinha uma feirinha aí antes, e essa feira mudou daqui, não sei quando essa feira foi, mas só que ficou, ficou só o pastel aí só, só o pastel, aí a igreja, Cristo Redentor, Olha o cheiro gostoso de pastel, tem coisa que eu gosto demais, tem coisa que eu gosto demais, Bom dia, pastel, pizza, carajé, é, se eu for falar o que eu gosto, Bom dia, dona Vera, beleza? E aí, Gu? E aí, Soroto, tranquilo? De boa! Então, estamos chegando, aí eu vou conferir, eu tenho certeza, que ficou bem, ficou, eu acho que ficou uns dois quilômetros a menos, do que, do que, do que eu sempre ando, sempre ando não, do que se eu voltasse pelo mesmo caminho, se eu voltasse pelo mesmo caminho, sempre subo por aqui também, E aí, Tchau, tchau.